Olá queridos pais ou responsáveis! Esse vídeo é um tutorial de como utilizar o Google Meet a partir de um link recebido em seu celular. O primeiro passo é localizar o aplicativo Play Store onde vocês irão clicar e abrirá uma página de busca. Em buscar, digite Meet M-E-E-T e abrirá o aplicativo Google Meet. Clique em Instalar. Após o processo de instalação ser concluído, clique em Abrir. Abrirá essa página. Clique em Continuar. Permita que o aplicativo grave vídeos. E também permita que o aplicativo grave áudio. Após isso, vocês vão escolher o endereço de e-mail. Feche essa página e vá até o WhatsApp e clique no link que você recebeu, que é o convite da reunião. Após clicar no link, você será redirecionado a essa página que contém a opção Pedir para Participar. Porém, antes, é muito importante desativar o microfone para evitar ruídos durante a reunião. e então será permitida a sua entrada. No lado superior direito da tela, vocês podem ver três pontos. Clicando neles, abrirá as opções de desativar ou ativar o microfone e também de desativar ou ativar o vídeo. Ao clicar nesse ícone, no meio da tela, é permitida a interação com o grupo através de mensagens escritas. E a Escola Francisco Fabiano Alves deseja a todos vocês uma excelente reunião!